Conhecendo o novo FURG.br Menu Pesquisa e Inovação O novo FURG.br organiza os conteúdos com a intenção de facilitar a navegação dos usuários. No menu Pesquisa e Inovação, você tem acesso ao site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, além de conhecer os projetos e grupos de pesquisa da FURG. O repositório institucional, teses e dissertações e informações sobre os centros multi-usuários também são mostrados neste menu. Além disso, você pode acessar o site da Incubadora de Empresas da FURG, a Inovatio, e do Parque Tecnológico, o Oceantec. Queremos a FURG cada vez mais perto de você. Onde você preferir. A FURG.br